Samuel Veículos, hoje tá na mão do Tiagão! Comigo tá fechado, o Samuel viajou, o estoque tá na minha responsa. Quero ver se você vai fazer bom negócio, que aqui eu sei que chegou, dá negócio. Dá negócio. Você quer uma Porsche 2020, carreira com apenas 12 mil quilômetros. Coisa linda! É raridade, a Samuel Veículos tem. Jaguar. Jaguar XF Luxo 2014. Sabe quantos carinhos tem esse carro? Quatro. Cinquenta mil quilômetros. Coisa linda! É raridade! Olha esse aqui. X4, essa é uma 2022, essa foi vendida. Olha o interior desse carro. Esse carro tá indo pra Indaiatuba, o cliente viu, acessou, falou com a gente, o negócio foi fechado. Ô Tiago, aqui o pessoal compra muito assim pela internet, liga, né? Isso mesmo. É credibilidade, né cara? Confiança total. Há 32 anos vendendo qualidade e procedência. Só a Samuel Veículos. Mas você tem 2020. Maravilhoso. Esse carro aqui, sabe por quanto? KM? 20 mil quilômetros. É raridade de KM na Samuel Veículos. Maravilhoso. Que é um Compass Diesel Limit 2020, tenho também. Range Rover Velar 2021 com apenas 26 mil quilômetros. Agora quero te perguntar o seguinte, zero quilômetro. Se eu quiser zero quilômetro, qual é a vantagem de eu fechar negócio aqui com a Samuel Veículos? Eu trago meu semi novo? Só me chamar, me falar, Tiago, eu preciso de tal carro. Zero KM. A gente vai à busca pra você e nós vamos fazer o diferencial qual é. É a volta. A sua volta vai ser menor que a concessionária. Pode vir a Samuel Veículos. O Samuel garante. Quero IPVA. IPVA. IPVA? Promoção. Samuel não tá mesmo? Comprou o veículo semi novo na Samuel Veículo. O IPVA é por nossa conta. Olha, não quero nem saber. Semana que eu vou chegar aqui, se eu não tiver, é problema seu. Tá na minha responsabilidade, eu garanto. Paulista 1175. O IPVA é por minha responsabilidade, eu garanto, 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 A CIDADE NO BRASIL